O bot me deu uma escada legendária! Não, mano, você está brincando! Sim! Oh meu Deus! Veja, veja, veja! Não, não, não estou te mostrando! Eu não estou gravando! Me deixo no chão, meu irmão! O cara veio para casa! Não, Neymar! Não, Neymar! Não, não! Não, eu te salvarei aqui! Neymar, relaxa! O Neymar!